E eu quero falar um pouquinho para vocês do que eu ando fazendo e das novidades que vêm por aí. Quem me acompanha, que sabe que durante o ano passado, eu me dediquei ao meu livro, o livro de pintura Bauer Mameray, que eu pretendo lançar em breve. É óbvio que o lançamento desse livro já era para ter acontecido, né? Esse ano que a gente está vivendo, 2020, está um ano totalmente diferente e muitas coisas vão acontecendo exatamente como a gente havia planejado. Outras coisas boas aconteceram também. Por exemplo, a Filó, que entra nas nossas vidas, acabou de chegar aqui.